Você sabia que dezembro é o mês de combate ao câncer de pele? É isso que você vai descobrir hoje no quadro Mais Saúde com a convidada especial a doutora Valéria Junqueira, que é dermatologista. Doutora Valéria, me conta então como que surgiu essa data do dezembro laranja que é o mês de prevenção contra o câncer de pele. Sim, desde 2014 a Sociedade Brasileira de Dermatologia instituiu esse mês para a prevenção do câncer de pele, porque nós já estamos chegando no verão. E o sol é o principal fator de desencadeamento do câncer de pele, então eles começaram com dezembro laranja. Muito bacana essa ideia de dezembro laranja, né? E o que é o câncer de pele? A gente conhece os outros cânceres por ter tumores e tudo mais. O câncer de pele tem tumor? Como que ele age no nosso corpo? Olha, existem vários tipos de câncer de pele. Tem alguns que não são tão invasivos e outros que são mais invasivos. E como que ele vai se caracterizar? São lesões, são pequenas feridas na pele que sangram e não cicatrizam. E os tipos mais comuns são o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, que é o mais maligno, que advém de pintas ou pode vir de áreas sem nenhuma pinta. E o câncer, muitas das vezes as pessoas acham que aquilo é só uma feridinha que não tem problema, fica passando um monte de... Mas se é uma ferida que não cicatriza, tem que procurar um médico para ver se realmente é um câncer de pele. E aí deve procurar um dermatologista, então? Com certeza, o dermatologista é mais especialista no câncer de pele. Ok. E qual o tipo de prevenção do câncer de pele? Como o principal fator desencadente do câncer de pele é o sol, nós devemos saber nos fotoprotegermos. E como nós vamos nos fotoproteger? É principalmente o pior horário do sol não ficar no sol, de 10 às 16 horas. Usar sempre, quando for para o sol, usar sempre um boné, um chapéu, né? Uma outra coisa muito importante é o uso de óculos de sol também, porque o óculos de... O sol também, ele pode levar a catarata e pode levar a uma degeneração macular nos olhos. E também usarmos sempre protetores solares diariamente. E de boa procedência, né? Com certeza, né? E segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós devemos usar o protetor solar no mínimo fator de proteção solar 30 e que ele seja sempre com outra... Porque nós temos no sol vai se passar radiação ultravioleta A e B. E todos dois podem levar a formação do câncer, tanto ultravioleta A quanto ultravioleta B. Então, deve ter protetor solar contra o VB e contra o VA. E qual que é o tratamento do câncer de pele? Olha, o tratamento padrão ouro de tratamento de pele é cirúrgico, né? Então, é retirada cirúrgica com margens de segurança, né? Para que ele possa... Sendo retirado, tratou, acabou. Mas deve ser acompanhado pelo menos uma vez por ano, porque ele pode às vezes recidivar, voltar para aquele local, né? E isso no carcinoma baso é o mais benigno que não vai dar nenhuma metástase. O que é metástase? Tumor interno, né? E o espino já pode dar metástase. Então, tem que fazer mais exames para ver se ele já não tem nenhuma metástase. E o melanoma, ele pode também dar muitas metástases e ele é muito maligno. Então, ele tem que ser acompanhado por um bom oncologista. Tá certo. Muito obrigada, doutora Valéria. É sempre uma honra recebê-la. E quem tiver mais alguma dúvida, qual que é o telefone da senhora e o endereço do consultório? O telefone do consultório é 3371-6680. O endereço é Rua Antônio Josina Andrade Reis, número 304. Muito obrigada novamente, doutora Valéria. E a gente vai voltar agora para os estúdios do Jornal Regional. É com você, Adriano.